Opa! Fala Jaquito! Opa, rapaz! Fala Jaquito! Que isso, pô? Jaquito e Moretti! Que estileiro, hein? A gente é o Rio Regi, Rio Regi, Casimiro Botrão, Maciel e o Regi, Rio Regi, Casimiro Botrão, que é o dia nacional da dancinha! Ou atura ou surta, velho! O Tite falou que vai ter dancinha! E já começamos! Já começamos, Robão! Que maravilhoso! Coraçãozinho pro Brasil!